Flamengo em busca dos presentes da janela do meio do ano. E o reserva do Arrasca, Pedrão. Tudo isso, muito mais, você vai acompanhar aqui. Então, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, assina o sino, deixa o teu like, se inscreveu. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Madrugadão rubro-negro, às 5 horas da manhã. Hoje é dia de treino no CT. Nildurubu com foco na partida contra a equipe do Milionários. Penúltimo treino da equipe do Flamengo. O Flamengo ainda treina amanhã, joga na próxima quarta-feira, às 9 horas da noite, para enfrentar a equipe do Milionários. Jogo que pode sacramentar a vaga do Flamengo aí na fase de grupos. Aliás, tem que sacramentar, né? Porque se não confirmar, significa que nós fomos eliminados da Libertadores. Deixa eu bater aqui pelo amor. O Flamengo precisa vencer essa bagaça aí contra o Milionários. Mas vai lembrar que tem notícia boa no Mengão. A gente já comentou, mas para ratificar. Bruno Henrique e Eric Pulgar treinaram normalmente com o elenco do Flamengo ontem. Devem treinar hoje de novo. Voltam ao time do Flamengo após torções nos tornozelos de ambos. Beleza? E o De La Cruz, tá? O uruguaio. A tendência é que ele treine hoje junto com o grupo. Ele não treinou ontem por conta da pancada que ele recebeu no joelho. Mas a tendência é que ele não preocupa, na realidade. A tendência é que ele treine e fique à disposição para esses jogos que o Flamengo vai ter contra Milionários, contra Vasco e contra Grêmio posteriormente. Beleza? Vamos avançando, minha gente. E aí, para o jogo contra o Milionários, já foram comercializados 50 mil ingressos. A promessa é de casa cheia no estádio do Maracanã. A expectativa é que tenham presentes pelo menos 60 mil torcedores do Flamengo. 60 mil pessoas devem estar no estádio para torcer pelo Flamengo. E é o seguinte, os ingressos variam de 60 a 500 reais. O setor norte já está esgotado. Setor sul está disponível. Setor leste superior, setor sul é 60 também, meia 30, hein? Está assim, para o padrão dos preços de ingressos do Flamengo, está um preço bastante acessível. Setor leste superior está esgotado. Setor leste inferior está esgotado. Setor oeste inferior está esgotado. E o setor Maracanã mais ainda está disponível. O setor Maracanã mais custa 500 reais e a meia entrada custa 287,50. Pedrão, que meia entrada é essa aí? Pois é, também não entendo essa meia entrada aí do Maracanã mais. Então corre lá para adquirir o seu ingresso para essa decisão aí pelo Flamengo na próxima terça-feira, beleza? E ó, hoje não tem domingão de futebol, mas tem futebol solidário às 4 horas da tarde. E alguns ícones do Flamengo estarão em campo, como o Felipe Luiz vai jogar pelo time União, né? No lado esquerdo, como lateral esquerdo. O Juan vai jogar na zaga. O Diego Ribas vai estar presente. O Djalminha, que foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, vai estar presente. Ronaldinho Gaújo, que tem passagem pelo Flamengo, vai jogar. O Pet, ídolo do Flamengo, 2001, golaço de foto para cima da equipe do Vasco, também vai jogar pelo time União. E pelo time Esperança, o Flamengo também tem um grande ídolo, que é o Júnior Capacete. Pois é, o Júnior Capacete vai jogar ali na lateral esquerda. E aí o Roger Flores teve passagem pelo Flamengo, mas sinceramente vive falando mal do Flamengo nos comentários ali, que não sei nem se eu posso considerar. E o Vampeta também, que passou pelo Flamengo. Vampeta é gente fina, mas quando jogou no Flamengo, finge que paga, então finge que joga, né? Aquela famosa frase do Vampeta, naquela época que o Flamengo era uma verdadeira bagunça. Mas não gosta do Vampeta, Vampeta é engraçado pra caramba. Mas vamos avançando. 4 horas da tarde, esse jogo aí que é organizado, se eu não me engano, se eu não falo a memória, pelo filho do Zico, em prol de arrecadar mantimentos para o Rio Grande do Sul. Vai arrecadar dinheiro, que vai mandar o dinheiro lá pro pessoal do Rio Grande do Sul. Não tem futebol a Vera, mas tem futebol pela solidariedade. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, o Flamengo ontem, através das redes sociais, brincou publicando, né? O perfil inglês, em inglês do Flamengo, brincou publicando as primeiras fotos dos atletas, fotos dos atletas do Flamengo no Instagram. E tá aqui, por exemplo, tá o Davi Luiz com a Champions League na mão. Aí tem uma foto aqui também do Pedro, tá engraçadíssimo dessa foto, mas tem uma do Arrascarreta aqui, cara, quando ele começou lá pelo defensor do Uruguai. Olha isso, cara, olha que bacana. Esse perfil em inglês do Flamengo, vou falar um negócio pra vocês aqui. Olha o Bela Cruz junto com o irmão dele, o Carlos Sancho. Vou dizer um negócio pra vocês, gente. Esse perfil em inglês aqui do Flamengo, muitas das vezes, ele é... Tem do Matheus Cunha, rapaz, na época do São Paulo, olha isso. Ele é muito, às vezes, mais criativo do que o perfil em português, cara, do Flamengo. É um negócio, assim, impressionante a criatividade do pessoal que chefia lá o perfil inglês. Tô querendo descredibilizar o perfil em português do Flamengo, mas esse perfil em inglês... E aí engajaram bastante as fotos, o pessoal DRT, o pessoal compartilhou, né? Já criaram vários memes aí com essa foto do Arrascaeta, por exemplo, realmente bem engraçado. Meus amigos e minhas amigas, o Hawaim conquistou o título da Liga dos Campeões Asiática e garantiu a sua vaga no Super Mundial de Clubes 2025. Agora, restam apenas quatro vagas, sendo duas da Comebol, né? Enfim, aqui na América do Sul já tem classificado, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Everplate. Na Europa já tem o Chelsea, Real Madrid, Manchester City, RB Salzburg, Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus e Atlético de Madrid. Aí tem os outros aqui, Clancite, Monterrey, Seattle Sounders, Leão do México, Awilau, Ray Hades, Usangadê, Awain, Awali, Widade Casablanca, Sounders e Esperance. Esses são os clubes aí classificados para o Super Mundial de Clubes 2025, que vai ser difícil pra Dedéu, pra um clube sul-americano. Se já não ganha, sendo um jogo só, imagina sendo vários jogos enfrentando. Flamengo e Palmeiras, né, nesse momento, lutam pra pelo menos serem cabeça de chave, né, no seu grupo, pra pelo menos avançar aí pras oitavas de final da competição, porque realmente vai ser bem complicado quando enfrentar alguma equipe europeia, sobretudo se for Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique. Se for essas três aí, meus amigos, já complica legal, porque, ó, a farpela, essa tá no bolso, tá no bolso lá dos europeus, rapaz, vou te contar uma história. Mas vamos avançando. Cria do Flamengo se demonstra uma jovem promessa e joia a ser lapidada nas categorias de base do Flamengo. Joshua, segundo informação aqui do amigo Bruno, que eles querem vir lá pra página Paparazzo Brunegro, está brilhando e encantando o Felipe Luiz no Sub-17. Ontem, no sábado, o jovem chegou ao seu décimo gol e realizou o seu terceiro hat-trick na Copa Rio. O Flamengo, ontem, que virou pra cima da equipe do Botafogo, tava perdendo de 2x0, empatou pra 2x2, Botafogo teve jogador expulso, Flamengo foi pra 3x2, mais um jogador expulso do Botafogo, o Flamengo foi pra 5x2 no confronto de ida, se eu não me engano, da semifinal da Copa Rio. Enfim, o Flamengo já meteu 6 no Resende, já meteu 3 no Madureira, fora de casa, meteu 5 no Botafogo, agora dentro da Gávea, sob o comando de Felipe Luiz. O camisa 10 da Gávea vem voando. O Flamengo Joshua, anota esse nome aí, que daqui a pouco ele vai pintar no profissional do Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso, e vai brilhar bastante com a camisa do Mengão. Felipe Luiz, revela estilo de jogo do Flamengo Sub-17, abre aspas, meu estilo é de propor sempre, sair jogando com a bola, ter posse de bola no campo ofensivo e atacar o espaço. É isso aí, não adianta ter posse de bola no campo defensivo, como o senhor Fernando Diniz, que é o técnico da equipe do Fluminense, por mais que tenha vencido a Copa dos Libertadores, por mais que eu ache ele um bom treinador, sinceramente, né, deixa muito a desejar esse negócio de ficar tocando ali, perto da área dele, zagueiro com zagueiro, coisa e tal, e às vezes até toma um gol por conta desse tipo de situação. Meus amigos, é o seguinte, vamos avançando e vamos comentar aqui agora sobre a questão do estádio do Flamengo. Pois é, vai chegando, a gente sabe, vai chegando na eleitoral, aquela coisa toda, mas é o seguinte, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirma que a prefeitura do município do Rio de Janeiro estará ao lado do Flamengo para a construção do estádio próprio e a aquisição do terreno. Estiveram reunidos, no caso, ontem, tá, se não me engano, parece ser o gabinete do prefeito Eduardo Paes, o deputado federal, federal, né, Pedro Paulo, o candidato a vereador, o pré-candidato a vereador da cidade do Rio de Janeiro, Cacau Cota, e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele estava portando uma camisa do vice da gama, do Vascaíno, né, do Vasco na mão, né, falando que vai fazer de tudo, é, pra ver, o Flamengo se resolvendo com a caixa, nós vamos fazer de tudo para viabilizar o estádio do Flamengo no Gazontra. Gente, vamos lá, ó, dois pontos que eu quero debater com vocês. É ano eleitoral, é ano político, tem aquela cascata toda, eu sei disso, eu sei disso. Aliás, a cada dois anos, né, é ano eleitoral, né, não tem jeito, a cada dois anos é ano eleitoral, né, ou é pra prefeito e pra vereador, ou é pra deputado, senador e presidente, então não tem jeito. Então quase todo ano é ano eleitoral, ainda é ano eleitoral, dentro do Flamengo, inclusive. Mas isso não vem ao ponto, é lógico que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele seria realmente muito burro se ele fosse contra a construção do estádio do Flamengo, porque o Flamengo, além de ser a maior torcida do Brasil, é de longe a maior torcida do Rio de Janeiro, e ele quer voto no município do Rio de Janeiro. Então apesar dele ser vascaíno, e aí pra ele não ficar mal com a torcida do Vasco, ele leva lá também a camisa do Vasco. Então ele não é doido de ser contra, né, o estádio do Flamengo, o estádio do Gasômetro, né. Mas o que acontece também é que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele vem fazendo obras e mais obras, aliás, ele adora uma obra, né, ele vem fazendo obras e mais obras lá no Porto e coisa e tal, e o estádio do Flamengo seria mais uma coisa que iria agregar para essa revitalização ali do Porto, pelo menos próximo do Porto, ficaria ao lado ali perto da rodoviária Novo Rio, essa situação. Então assim, da parte da prefeitura, né, mas aí é o mais fácil, né, a questão mais fácil aí já está resolvida, né. Principalmente, ah, Pedro, mas o transporte vai condicionar, meu amigo, tem estação de trem, passa da Praça da Bandeira ali, né, ele quer revitalizar ali a estação Leopoldina, entendeu, ia ficar pertinho para ir ali para o estádio do Flamengo, pô, uma caminhadinha ali de 10 minutos já chegaria ao estádio do Flamengo, tem a rodoviária Novo Rio, o pessoal pôr do interior do estado, o pessoal de fora do estado chegaria ali, tem o aeroporto Santos Dumont, que é ali próximo, o Galeão não é tão longe assim, a Avenida Brasil é ali próximo, tem o Terminal Gentileza ali agora, próximo também, bem ao lado do terreno que o Flamengo quer construir o estádio, nesse momento o Flamengo negocia com a Caixa, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, teve uma reunião com pessoas lá em Brasília para viabilizar essa situação, tem a questão da Audi, né, que o Dando Choque trouxe ontem aí também, né, a situação da Audi, né, a montadora de veículos alemã que estaria disposta a injetar mais ou menos 800 milhões de reais nessa situação do estádio do Flamengo, então a situação parece caminhar e segundo o próprio Landin, ele planeja adquirir o terreno a partir de dezembro, eu sinceramente só vou acreditar quando o presidente do Flamengo fala, ó, o terreno tá comprado, porque essa história de ter licitação no Maracanã, eu não sei se agora ele vai apressar esse processo, mas tem que ter pressa, porque eu tenho certeza que daqui a pouco o Vasco vai querer começar, vai detonar o gramado, e não adianta plantar grama lá em San Quarema pra depois trazer pra cá, porque não tem gramado no mundo que vai aturar, vai segurar três times jogando no mesmo estádio, não tenho a menor dúvida disso. Agora, o próprio Leno Lopes, que é um torcedor do Flamengo ilustre, que tem conta lá no X, ele escreveu o seguinte, presta atenção sobre o estádio, se o nosso estádio realmente sair do papel, que a torcida se mobilize o quanto antes pra que a arquitetura atenda ao espírito Flamengo. Pra começar, setores populares sem cadeira e uma cusca decente no padrão do saudoso Maracanã, ou seja, aquele Maracanã que puseram abaixo. Tem que ter alma, colocou o Leno Lopes, ele tá coberto de razão, não adianta fazer estádio pro Flamengo no pique teatro, caro pra Cacildes, igual aquela arena de mármore lá do Corinthians, que é bonito pra caramba, parece até um shopping center. Tem que ser estádio raiz, tem que ser estádio que pulsa. E quer melhorar isso, assiste lá o Mundo na Bola, assim que se fala, do Fabrício Kika, que ele explica direitinho como deve ser esse estádio do Flamengo pra atender a demanda da torcida do Flamengo. Pelo menos eu entendo dessa forma, tá? Vamos avançando, gente. O negócio é o seguinte, ó, o Flamengo começa a se mobilizar, a gente já tá entrando aí no mês de junho, estamos aí no dia 26 de março, já tá brotando aquele friozinho aqui na cidade do Rio de Janeiro, a alergia já tá atacada aqui, já estamos chegando aí no inverno, aliás, já estamos no inverno, né? Tô mais perdido que... Enfim, vocês sabem aí, né? Tô atento muito no futebol. Mas já estamos chegando no inverno, se a gente não chegou ainda, e vem chegando a janela de verão da Europa. Quando tem inverno aqui, é verão, lá no hemisfério norte da Europa, e vem chegando. A temporada europeia está se encerrando, os clubes começam a entrar de férias, e naturalmente a janela vai abrir. E a janela principal que tem é justamente a janela do meio do ano, não é a janela do início do ano, porque é a que o pessoal da Europa costuma vir aqui para o Brasil. Vai começar o negócio de Wendor, aquela coisa toda, enfim, a gente já sabe disso. Só que o que acontece é o seguinte, gente. Além de ser um ano eleitoral no clube de regata do Flamengo, naturalmente o Landim quer vencer títulos, porque carioca valeu, show, comemorou, mas é o prato de entrada do torcedor rubro. O torcedor rubro negro quer o prato principal, quer a churrascada, quer a feijoada, quer, meu irmão, a lasanha. Entendeu? Foi uma batatinha frita ali, uma bandejinha de frios que foi servida ao torcedor rubro negro. Então é o seguinte, além de ter essa questão do ano eleitoral, além do Flamengo não ter vencido nada ano passado, e esse ano precisa vencer, tem a maior competição de clubes do planeta, ano que vem, que vai ser esse raio desse super mundial de clubes. Então, essa janela de meio de ano, que é a principal, não é do início do ano, vai ser predominantemente mais importante para definir aonde o Flamengo quer chegar nesse super mundial de clubes de 2025. E é nisso que a diretoria do Flamengo está apostando. E aí, alguns nomes já foram ventilados, alguns nomes da Europa, geralmente se foca mais jogadores que estão na Europa, nessa janela de meio do ano. O nome do Danilo, por exemplo, é um dos nomes aí na mira da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo naturalmente viu que não dá para levar com o Wesley. Mira a contratação de um lateral direito, sobretudo porque sabe que o Varela vai ser convocado para a seleção do Uruguai, vai desfalcar o Flamengo em inúmeras partidas, inclusive na Copa América. Aí não vai ter jeito porque a janela só abre depois, então não daria para o Danilo vir agora. Danilo, experiente, duas Champions League, um mundial de clubes, duas Premier League, lá com Guardiola pela equipe do Manchester City. Já venceu a Copa do Rei também pelo Real Madrid. E o contrato dele não vence no meio desse ano, vence no meio do ano que vem, mas a Juventus estaria disposta a liberar o jogador. Então o Flamengo estaria apostando nisso. Foi ventilado o nome do Alexandro também para a lateral esquerda. No entanto, é uma posição menos importante, porque já tem o Ernstoluca, já tem o Matias Vinha. Pedrão, mas a Copa América, tá? Mas não adianta. Pode acertar com o Alexandro agora. O contrato dele se encerra no meio desse ano. No entanto, ele não viria antes da Copa América porque a janela abri depois. Então não adianta. Então acredito que pouca chance do Alexandro, mais chance da lateral direita com o Danilo. Segundo o Portal OAS, da Espanha, o Barcelona abriu conversas com o Meia, Thiago Alcântara, nome que está sendo ventilado no Flamengo, justamente para ser uma opção a Giorgia de Arrascaeta. Ou quem sabe ser o titular da equipe, sinceramente, o Thiago, bem fisicamente na ponta dos cascos. Dá para ele a braçadeira que ele joga nesse meio de campo brincando. Joga para cacete o Thiago Alcântara. Não tem, assim... Tem 33 anos de idade, tá? Um jovem jogador ainda. O Meia Central, tá? Ele joga basicamente todas as posições ali no meio de campo, mas é aquele Meia armador que lança, que vira jogo, que dá passe maravilhoso, que tem um controle de bola, assim, maravilhoso. O contrato dele com o Liverpool vence no dia 30 de junho, no final da temporada europeia, que já acabou para o Liverpool. O Liverpool foi campeão da Copa da Liga da Inglaterra, já acabou a Premier League, não está na Champions League. Então, meu amigo, fim de papo, né? Para o Liverpool vai estar livre no mercado. Seu valor de mercado estava estimado em 10 milhões de euros, mas o Flamengo não precisaria pagar o passe dele. Então, os dirigentes do Flamengo começam a ensaiar essa Eurotrip para tentar trazer esses reforços do meio do ano, que geralmente vêm da Europa por conta do Super Mundial, ano eleitoral, o Flamengo ganhou nada no passado. Tem carência no elenco do Flamengo, sobretudo nas data-fifas, e aí eu nem coloco a Copa América, porque a janela abre depois. Você está animado com esses nomes aí? Deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, se inscreva no sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações, rubro-negras.